Chegai! Foto de banho! Agora que já é verão, o Somos Portugal e a TVI têm para lhe oferecer mais de 145 mil euros em prémios, incluindo este incrível Cupra. Por isso, ligue já o 761 200 300 porque o próximo vencedor pode ser você. 761. Os melhores prémios por apenas 1 euro mais IVA. Penecar. Cidade do automóvel.